Olá pessoal, estamos com um problema aqui de porcentagem, tá? Problemas de porcentagem você pode resolver de diversas formas, diversas maneiras, tá? Por quê? Problemas de porcentagem, os valores, os preços, etc e tal, eles não influenciam, não vão interferir. Então o problema fala o seguinte, o preço do litro de gasolina vai aumentar de 25%. Você tá vendo que esse problema caiu no vestibular antigamente, né? 25% hoje é um percentual muito elevado. Ele fala pra você calcular o percentual de diminuição da quantidade de gasolina que se poderá comprar com a quantia que, antes do aumento, correspondia a um tanque cheio. Agora, como eu falei, tem diversas maneiras pra resolver isso. Algumas mais fáceis, mais rápidas, outras um pouquinho mais longas e tal. Depende da pessoa, tá? Esse problema eu resolvi fazer assim, ó. Suponha que, primeiro, um litro de gasolina custe 4 reais, tá? Eu usei 4 reais aqui. Poderia ter usado qualquer outra quantia ou até mesmo uma variável, né? Um P, alguma coisa assim, tá? E suponha que a capacidade do tanque seja 60 litros. Quer dizer, o litro, o tanque, tem a capacidade de 60 litros. Ele suporta 60 litros. Logo, você tem um custo pra encher esse tanque de 60 vezes 4. Ou seja, você gasta 240 reais pra encher esse tanque. Aqui, eu poderia ter usado, em vez de 60, V, uma litra qualquer, tá? Então, eu tenho um gasto de 240 reais pra encher esse tanque. Por quê? Eu supus, eu imaginei que um litro de gasolina custasse 4 reais. E que meu carro, a capacidade do tanque dele fosse 60 litros. Então, pra encher esse tanque, eu gasto 60 vezes 4, 240 reais. Bom, se o litro da gasolina vai subir 25%, né? Ele vai subir, na verdade, um quarto. Um quarto do seu preço. 24 sobre 100. Olha, se ele custava 4 reais, ele vai ter um acréscimo de 1 real. A quarta parte de quem? A quarta parte de 4. 25%. Ou, se você preferir, 1,25 vezes 4. O que é que esse é 1,25 vezes 4? É o que a gente chama de coeficiente de ajuste, né? É pra quanto vai o preço da gasolina, tá? O que se corresponde aos 100% que era, mais 25%. É o fator de atualização. Então, ele vai passar a ser 125%. Ou seja, 1,25 vezes 4, 5 reais. Passou a custar o litro da gasolina. Então, olha lá. Ele custava 4. Meu tanque absorvia 60 litros. Eu gastava 240 reais. O litro sofreu um aumento de 25%. Então, passou a custar 5 reais. Olha, se passou a custar 5 reais, qual é a quantidade de litros que nós vamos poder comprar após esse aumento, após 5 reais? Simples. Como a capacidade, né, do meu tanque não mudou, e eu não vou dispor de mais dinheiro, vou continuar com os meus 240 reais, eu vou dividir 240 reais pelo novo preço da gasolina, que é 5. Então, eu passo a ter 48 litros de gasolina. Quer dizer, eu passo a colocar no tanque 48 litros. Eu, que colocava 60 litros, agora estou colocando 48 litros, com o mesmo valor que eu gastava. Ora, isso deu uma diminuição na quantidade de litros, deu um decréscimo de quanto? 60 menos 48. 12 litros a menos. Quer dizer, eu passei a utilizar 12 litros a menos. Muito bem. Ora, 12 litros representa que porcentagem em cima do todo, que eram 60 litros? Basta dividir 12 por 60. Você vai ter o quê? 1 quinto. Ou seja, 0 vírgula o quê? 0 vírgula 2. Tá? 0 vírgula 2 corresponde o quê? A 20%. Então, houve um... Houve um percentual de diminuição de 20 o quê? De 20%. Claro que não é a única forma para resolver esse problema, como eu falei. Nem é a melhor forma, tá? É apenas uma forma, uma maneira. Uma maneira que eu resolvi, escolhi para resolver, atribuindo valores que eu acho que fica mais palpável, mais visível. Tá bom? Então, um abraço. Até a próxima. E aí Vamos lá.